Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalão, seiscentos e noventa AM noventa e um ponto sete FM. Obrigado por você que está conosco aqui, nos dá sua audiência. Boa tarde, os internautas que nos acompanham também em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, também pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial. Com carinho, acolho a cada um, peço seu like, seu joinha e também peço para compartilhar. Seja um divulgador da Misericórdia Divina. Estamos abrindo aqui a Hora da Misericórdia com o nosso amigo querido Diego Macedo. Essa Hora com Santa Faustina, esse momento onde aprendemos muito, muito mesmo e também prepara o nosso coração para recitarmos o texto da Misericórdia. Vamos ainda continuando aos relatos de Irmã Faustina no seu diário, naquele início de ano de 1938, onde sabia seria completada a obra que ela mesmo chamou de a obra da minha perfeição, que não é outra coisa senão a salvação. Aqueles primeiros dias do ano novo e desde a virada, nós já falamos, contamos para você, ela estava com muitas dores, com dores terríveis e impossibilitada de levantar. Não conseguiu participar da Santa Missa e nem levantar para comer, a ponto de ter o seguinte diálogo com uma das irmãs, que nós já ouvimos no parágrafo onde a irmã diz para ela, chamando a sua atenção. No fogão está o leite com manteiga. Por que a irmã não toma? Ao que Irmã Faustina respondeu, porque não havia ninguém que a servisse. Queridos, vamos abrir o livro, o nosso Diário de Santa Faustina e acompanhar o que mais ainda aconteceu naquele dia, depois desse diálogo. Está registrado nos parágrafos de 1454 a 1456. Ali, além desses sofrimentos físicos, vieram também os sofrimentos morais e foi consolada pela oração de uma pessoa. Irmã Faustina, então, faz a oração ao pai. Ouça como tudo se passou. Quando caiu a noite, os sofrimentos físicos aumentaram e uniram-se a eles os sentimentos morais. Noite e sofrimento. Solene silêncio da noite deu-me a possibilidade de sofrer a vontade. O meu corpo estendeu-se no madeiro da cruz. Eu me contorci em dores terríveis até as onze. Transportei-me em espírito ao sacrário e descobri o cibório encostando a minha cabeça na beira do cálice. E todas as lágrimas caíram silenciosamente no coração daquele que é o único que compreende o que é a dor e o sofrimento. Senti doçura nesse sofrimento e a minha alma desejou essa doce agonia que eu não trocaria por nenhum tesouro do mundo. O Senhor me concedeu força de espírito e o amor para com aqueles pelos quais me vem o sofrimento. Eis o primeiro dia do ano. Ainda nesse dia, senti a oração de uma bela alma que por mim rezava, concedendo-me em espírito sua bênção sacerdotal. Retribuí com minha oração fervorosa. Ó Pai bondosíssimo, como sois misericordioso por julgares a cada um de acordo com a sua consciência e conhecimento e não de acordo com as conversas dos homens. O meu espírito extasia-se e alimentava-se cada vez mais com a vossa sabedoria, que conheço cada vez mais profundamente e em que se desvela com mais clareza a imensidão da vossa misericórdia. Ó meu Jesus, todo esse conhecimento produz em minha alma tal efeito que me transformo em fogo de amor para convosco. Meu Deus! Queridos, paremos por aqui, depois vamos continuar. Vamos refletir. Hoje nós mergulhamos nesse momento de sofrimento de Santa Faustina. E como nós estamos vivendo? Será que não estamos na acomodação dos nossos prazeres, vivendo as vaidades da vida, aproveitando a nossa vida do que nos é oferecido, sem percebermos ao nosso redor o que está se passando? Vivemos no vento da vida, digamos assim. Irmãos queridos, os pecados sociais estão gritando fortemente aqui, bem no pé dos nossos ouvidos e nós não estamos ouvindo, estamos estagnados nessa vida pacata, corriqueira do dia a dia. O padre Antônio colocou uma seríssima mensagem nas redes sociais de uma cadela que chora por seu filhote morto. Ela, por instinto, sofre a perda do animal. E o padre Antônio nos faz uma pergunta. Será que o amor humano está ficando abaixo do instinto animal? Cabe a cada um de nós respondermos? E assumir a luta contra esse governo maligno, que quer aprovar o fim da posição provida de uma luta que nós já arduamente lutamos e foi aprovada. Que esse sofrimento relatado por irmã Faustina nos balance, não seja em vão. Todos nós cristãos sujamos nossas mãos, dando direito pelo voto, quem votou nesse governo, que agora aí faz o que está fazendo essas arbitrariedades diante de nós. E mais, está criando mordaça, pode ter certeza. Não vamos mais poder falar como estou falando aqui, nem defender nossos valores. Quem seremos nós? Quem então? seremos escravizados pelo sistema. Diante dessa situação não podemos nos acomodar. Cada um veja como pode agir, porque ainda é tempo. Rezemos, peçamos a luz de Deus, a fortaleza do Espírito Santo. Corramos para o sacrário, encostemos a nossa cabeça no cibório, como fez Santa Faustina. Nesse cálice com as hóstias santas e choramos por nossa omissão, por não ter lutado mais ou por ter sujado nossa mão com o voto errado. Peçamos então a Deus, ao Espírito Santo, por nossos pecados e pelos do mundo inteiro, com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.